Olá, eu sou a Laís, nutricionista do Nutrium, e hoje eu vou mostrar para você uma funcionalidade muito interessante que nós vamos lançar nos próximos dias. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é e como você pode utilizar o gerador de planos alimentares do Nutrium. Essa nova ferramenta vai te ajudar a criar o plano alimentar do seu paciente de forma mais rápida e eficiente. Assim, vai sobrar mais tempo para você acompanhar o seu paciente. Essa funcionalidade está localizada no passo 5, refeições, e você vai encontrá-la sempre que for fazer o plano alimentar pela primeira vez para um determinado paciente. Isso significa que caso o seu paciente já tenha um plano alimentar, tudo vai ser feito como você já conhece e já está habituado. Agora eu vou te mostrar um passo a passo de como você pode usar essa ferramenta. Depois que você já preencheu todas as informações necessárias no passo 4, planejamento, no passo 5 você vai poder escolher entre criar um plano em branco, tal como você já faz hoje, ou poderá escolher usar o nosso gerador automático de planos alimentares. Como você pode ver, nessa sessão você também pode definir o valor energético e dos macronutrientes, e por isso, se você não tiver preenchido essa informação na sessão 4 do planejamento, você vai poder fazer aqui facilmente. Caso você insira aqui novas informações, será criado um novo planejamento com esse valor energético e de macronutrientes. e além disso, você vai poder indicar aqui alguma informação adicional sobre esse paciente, sejam as preferências ou as restrições alimentares dele. Veja que antes de importar um plano alimentar, você pode pré-visualizá-lo, clicando aqui ou neste ícone. Depois de escolher um plano que você queira usar para o seu paciente, você pode clicar duas vezes sobre ele para selecioná-lo, ou ainda selecionar ele e confirmar clicando em gerar plano. Pronto! De forma muito simples, o seu plano alimentar já foi importado, e lembre-se, você pode fazer qualquer edição, alterando a quantidade ou o nome dos alimentos, adicionando ou excluindo alimentos, substitutos e receitas. Eu espero que você tenha gostado dessa funcionalidade e que ela seja muito útil para você. Depois de testá-la, por favor, me dê o seu feedback. Obrigada por assistir o vídeo, e se você tiver qualquer dúvida, você já sabe, eu estou disponível no suporte ao cliente do Nutri. Tchau! Tchau!